Canal do Vovô A gente está trabalhando nisso bastante com o professor Ele está vendo o que a equipe precisa Principalmente nas bolas paradas a gente está trabalhando bastante Porque a gente não pode estar levando todos os gols de bola parada Mas a gente tem que ter concentração Ter concentração os 90 minutos Para que a gente não possa estar dando esse contra-ataque E vontade com a adversão que está nos agredindo E ter essa facilidade de chegar no nosso gol E quando tiver a posse de bola estar agredindo da mesma maneira A gente suou para trazer essa vantagem para cá Sabemos que é uma vantagem tão grande, mas é uma vantagem A gente não pode ter essa vantagem de estar jogando recuado Estar esperando o adversário aqui atrás Não é a maneira da nossa equipe jogar É procurar da mesma maneira agredindo o adversário quando tiver a posse de bola E quando tiver a posse de bola marcado da mesma maneira forte Para que quando a gente está com essa bola A gente sabe que tem homens de frente para estar fazendo os gols lá na frente Vicente, eu até estava conversando sobre isso com o Sandro Ele falou uma palavra da moda no futebol hoje Que é compactação A tática é o time jogar ali todo naquela certinho Você já jogou no Caixanano Já jogou no PV O Ceará nessa volta jogou um jogo em cada estádio Mas eu queria que você falasse Exclusivamente porque esse debate Do PV ou do Caixanano ser maior Na verdade as dimensões dele são Apesar de não parecer, elas são iguais Mas tem alguma diferença em relação à formatação defensiva A compactação em relação a jogar no Caixanano e jogar no PV? A gente sabe que quando joga no PV Principalmente quando o adversário está à frente A gente sabe que no PV o adversário fica fechadinho É difícil de você entrar No Castelão é um campo mais amplo Onde faz com que você possa estar fazendo a diagonal E entrar na defesa do adversário Mas o importante é Independente de onde vai jogar A gente vai estar procurando jogar da mesma maneira A gente sabe que vamos encontrar dificuldade nesse jogo aí Tem um adversário também que marca forte Mas a gente vai procurar fazer aquilo que a gente trabalhou Esses dois dias aí Para que a gente possa estar saindo com resultado positivo O mais importante é estar passando de face A equipe da Chapecoense, um time do Sul E o futebol deles é muito tradicional na questão da bola aérea Você é um lateral que costuma chegar muito Nas laterais para fazer lançamentos Num jogo contra uma zaga mais alta O Ceará também tem o Magno e o Bill muito grande O Magno em muita categoria Mas num jogo como esse Essa questão das diagonais É importante para o lateral Já que por ter uma zaga maior Talvez seja mais lento Seja mais fácil para o lateral Mais ou menos isso? A gente não pode só ficar A Mercedes está alçando essa bola Toda a área na área Porque a gente tem defensores altos É como você falou aí Procurar estar se movimentando Fazer as triangulações que a gente trabalhou aí Porque a gente sabe que Quando a gente começa a trabalhar essa bola A nossa equipe envolve a defesa adversária É o que a gente vai procurar fazer Quando a gente põe a bola no chão A equipe joga, a equipe flui E a gente sabe que tem jogadores de altura alta Tem atenção também na bola parada É o que a gente também trabalha nos hoje Trabalhamos no pênalti também Independente de qualquer coisa A gente tem que trabalhar no futebol todo E a gente está concentrado Estamos preparados aí Porque a gente está com o vestido Uma velha que está atrapassando de fase Eu vi ali que pênalti inclusive Você foi um dos que mais cobrou Você é um daqueles que se candidata Para ser batedão nas primeiras cobranças? Antes que o professor pediu Eu vou estar sempre à disposição A gente teve uma decisão também O ano passado Com o Tuaz Onde a quantidade de estar cobrando também Está concluindo A gente tem que estar trabalhando Hoje no futebol Você tem que trabalhar Todos os setores Tanto bola parada Tanto pênalti Ataque, chute Você tem que trabalhar tudo Porque uma hora vai estar precisando E você tem que estar preparado Treina como se fosse precisar Mas faz o possível Para que não necessite Com certeza Temos uma vantagem com o resto Espero que a gente não possa chegar Aos pênaltis Porque a gente tem uma vantagem Como eu falei A equipe está bastante concentrada Está preparada Trabalhando no fim Esses dois dias Tudo que tem direito Para que a gente possa Fazer os gols necessários Para que a gente possa Também estar abriendo A gente sabe Que se a gente fizer um gol A gente dificulta cada vez mais O adversário É o que a gente vai procurar Para estar passando de fase O Elden entrou ali no seu lugar No último jogo Foi muito bem Importante Ter duas boas peças No elenco No momento último Agora vai afunilar Agora vai ser jogo Por cima do jogo Duas competições Apesar de vocês Deu respeitarem a vaga Mas é bom Isso é bom para o grupo Isso é bom para o Sérgio Soares Para que quando um Seja suspenso Ou não tenha condições de jogo O outro possa Substituir com categoria Não é, Alves? Com certeza Como o Sérgio Soares Já tinha falado Ano passado A gente só tinha um time E esse ano não A gente tem um elenco qualificado Independente do jogador Venha sair O outro enfrentar Da mesma maneira Mantenha a mesma qualidade O importante de tudo É que o Ceará Sempre saia vencedor de campo Porque esse é o que importa Tchau 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 Obrigado.